Expectativa a mil para essa partida entre Criciúma e Vasco. E quem comenta é o nosso Renato Semensati. Boa tarde, Renato. Boa tarde, João Paulo. João, dá para dizer que o jogo de amanhã entre Criciúma e Vasco recoloca o Criciúma, o estádio Heriberto Wilson no cenário dos grandes jogos. Mas, Renato, contra o Cruzeiro também não foi um grande jogo, foi. Mas não teve ingresso esgotado da torcida do Cruzeiro, não teve ingresso esgotado da torcida do Criciúma. Então, este até agora é o grande jogo do Criciúma, sem sombra de dúvida, nos últimos três anos. Ingressos esgotados desde segunda-feira. Quer dizer, quem comprou, comprou. Quem não comprou, vai ter que assistir em algum outro lugar. Não vai no estádio Heriberto Wilson. Estar no Heriberto Wilson vai ser um privilégio de aproximadamente 18 mil. Vamos falar do time. Tem Cate faz mistério. Fica a dúvida se ele vai com o Lucas Xavier ou se ele vai trazer o Filipe Matheus de volta para o time titular. Pela formação que ele utilizou do meio de semana no Campeonato Catarinense da segunda divisão, fica muito claro que o Claudinho perdeu a posição de titular na lateral direita para o Cristóvão. O Cristóvão é um jogador mais completo na marcação, perde um pouco ofensivamente. O Claudinho vai ser uma opção de segundo tempo. Mas a grande dúvida é o Lucas Xavier ou o Filipe Matheus. Dúvida para a gente que o Tencate tenta passar para o técnico do Vasco também. Porque ele, evidentemente, na cabeça dele, ele tem muito bem definido. Até porque a tendência é a utilização daquele time que entrou jogando e que venceu o Ituano. É um jogo importante para o Criciúma, que fazendo três pontos, chega a 26 e já dá um grande passo para os 45. Porque ainda vai ter seis para disputar, para trazer tranquilidade na questão de tabela, para fazer um segundo turno mais suave. E por que não? Para colar no G4, para criar essa expectativa. Então é um jogo muito importante. Do outro lado tem o Vasco, que hoje não tem um grande time, mas é uma grande instituição do nosso futebol e tem um grande jogador. Vai ser um duelo muito interessante. De um lado, o Marquinhos Gabriel, ex-jogador do Vasco. Para quem gosta e acredita na lei do ex, o Marquinhos Gabriel, ano passado, estava no Vasco. É o camisa 10 do Criciúma, é a referência. Do outro lado, o Nenê. Camisa 10 do Vasco, a referência. Jogador que já foi do Paris Saint-Germain, já jogou em altíssimo nível. Mesmo com 40 anos hoje, está jogando também em alto nível. Volta para esse jogo. Então é uma preocupação para o Criciúma. Tenkat deve armar ali um trio de volantes para neutralizar essa criação do Vasco. Então vai ser um duelo muito bacana. E quem ganha com isso é o futebol, é o torcedor que vai comparecer. Eu não tenho dúvida nenhuma. Será um grande jogo de futebol. O Criciúma jogando em casa vai propor jogo, vai para cima do Vasco. O Vasco tem os seus desfalques também, que são sensíveis. O lateral esquerdo é de Mar, o Gabriel Peck. Então o Criciúma também pode se aproveitar disso. Mas o Criciúma depende muito hoje do seu torcedor. E amanhã esse torcedor, eu tenho certeza, vai fazer a diferença. Eriberto Wilson lotado com 16 mil torcedores do Criciúma, empurrando para mais uma grande vitória, para ir consolidando a cada rodada a permanência do time na Série B do Campeonato Brasileiro.